Música Essa eu tô mandando para os nossos companheiros Essa eu tô mandando para os nossos companheiros Não dá pra nós que tem dinheiro Só falando, só falando, só falando O bagulho é doido, o bagulho é doido, o bagulho é doido Já dá pra lua no inteiro Dá pra nós que tem dinheiro Dá pra nós que tem dinheiro Dá pra nós que tem dinheiro Essa eu tô mandando para os nossos companheiros Essa eu tô mandando para os nossos companheiros Dá pra nós que tem dinheiro Dá pra nós que tem dinheiro Dá pra nós que tem dinheiro Só falando, só falando, só falando, só falando O bagulho é doido, o bagulho é doido, o bagulho é doido, o bagulho é doido Dá pra, dá pra, dá pra, dá pra, dá pra, dá pra nós que tem dinheiro Dá pra nós que tem dinheiro Tá falando, só falando, só falando, só falando, só falando Tchau, tchau.